E a atitude não é dedo no gatilho Em cada morador a esperança de uma vida melhor Antes do alimento na pele desce o suor Alimentar a família é o privilégio do homem Resistência diária pra não secar a fonte Barraca amontoado, coletividade Comunitário morador que não tem vaidade Sem ostentações de bens materiais Humildade, respeito, direitos iguais A lealdade é incrível em cada habitante E cai quem não respeita o outro semelhante Sinceridade é importante, não falta na rua Diluir a falsidade com a verdade pura Sonhar com M4 é um sonho curto Infelizmente a guerra apoia o subúrbio A necessidade de sobrevivência Contraria as teorias de todas as ciências As crianças nas ruas já não brincam felizes Já conhece a dor da fome, a dor de todas as crises Vivendo nesse cenário desigual Rotação capital, eixo do mal Lama sal, de um lado barraco do outro Catedral A ostentações, carrões, belas mansões Viagens internacionais em próprios aviões Subnutridos de amor, de calor humano Consumido ou compulsivo do tio Sam faz anos Panela amassada, fogão de quatro bocas Simplicidade ao extremo transforma as pessoas Bambi é la gente Somos diamante bruto Lapidado com sangue E assim segue o mundo Nesse intenso massacre Somos diamante bruto Lapidado com sangue Transparência, fé Tentações batendo na porta pra te arrastar no migué É uma peça diabólica E somos atores Acostumar com cadáver Sangue, choro, flores Os militares do governo nunca teve respeito Com a maioria de baixa renda Morador do gueto Oitão Pistola 765 Mutiladora de vidas e trágicos delitos Ferramenta de ladrão e pai de família Usado como proteção e meio de vida Discussão Entriga, pedra, forma guerra E faz tru, mata tru na fissura dela O arrogante vê os fatos no jornal da sete Viciado ladrão, o âncora repete Pra tatuar na memória que somos incapazes E nos matamos entre si Por causa do crack Honestamente falando É difícil a estrada se depender do endereço Pra você não tem vagas A semente do amor É regado com formal Em muitas mudas arrancadas Cobertas com lençol Mas dentro da favela tem Mahatma Gandhi Somos diamante bruto lapidado com sangue Enquanto o amor não existe Não existe a paz Enquanto a união não vinha Aplaudi Satanás E a resposta negativa Atrai amigos falsos Magnetizando sua mão A segurar um Taurus 51 da coragem E tira seus reflexos Tornando os fatos reais muito mais complexos 70% das tretas consequência álcool 70% de acidentes consequência álcool 70% dos filhos consequência álcool 0% no livro da vida consequência átos Somos diamante bruto lapidado com sangue E assim segue o mundo Nesse intenso massacre Somos diamante bruto lapidado com sangue E assim segue o mundo Nesse intenso massacre E assim segue o mundo